Eu tentei me esconder de ti Fui embora, abandonei minha casa Mas de longe pude perceber De braços abertos me esperava Mesmo tão distante Não me esqueci Quando precisei estava perto Eu sou teu e tu és meu Nada me toma Do seu imenso amor Senhor Eu sou teu e tu és meu Nada me toma Do seu imenso amor Senhor Nada me separará De ti Pra onde irei se o teu amor Me cerca Onde me esconderei De ti De ti Eu não me vejo Sem tua presença Nada me separará De ti Pra onde irei se o teu amor Me cercar Me cercar Onde me escolherei De ti De ti Eu não me vejo Sem tua presença Eu sou teu e tu és meu Nada me toma Do seu imenso amor Senhor Eu sou teu e tu és meu Nada me toma Do seu imenso amor Senhor Mesmo tão distante Mesmo tão distante Não me esqueci Que quando precisei Estavas perto Eu sou teu e tu és meu Nada me toma Nada me toma Do seu imenso amor Senhor Eu sou teu e tu és meu Nada me toma Do seu imenso amor Senhor Nada poderá Nada poderá Me afastar Do seu imenso amor Nem a morte Nem a vida Nada 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 não Nada me roubará De ti Senhor Nem o dinheiro Nem a fama Nada me roubará De ti Toda glória Toda glória Desse mundo Não se compara O seu amor Nada se compara Nada se compara A ti Senhor Nada se compara O teu amor 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 Que se entregou Por mim Amor Que se entregou Por mim Mesmo sem eu merecer Mesmo sem eu merecer Ele me amou Levou as minhas culpas Levou os meus pecados Levou os meus pecados Sobre si Ele levou Nada me separará De ti Pra onde irei Se o teu amor Me cerca Onde me esconderei De ti Eu não me vejo Sem tua presença Nasci Nasci Errei A bagagem Do passado Eu carreguei Me vi E percebi Que estou preso Por erros Que cometi Era eu Condenado Era eu Condenado Era eu Condenado Era eu Mas ele foi julgado Em meu lugar Ele foi Ele foi Julgado Em meu lugar Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Escandalou Hoje eu tenho vida Escandalou Sua amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandalou Sua amor Sua amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Era eu Ele foi julgado Julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escândalo, o amor me encontrou Hoje eu tenho vida Escândalo, o amor me encontrou Hoje eu tenho vida Ele me encontrou Quando eu estava condenado Ele me salvou Que amor é, sim Que amor é, sim Como é grande o seu amor Por mim, Senhor Como é grande o seu amor Por mim, Senhor Como é grande o seu amor Por mim, Senhor Como é grande o seu amor Por mim, Senhor Quem é grande o seu amor Por mim, Senhor Amém Música Muralhas caem, portas se abrem Eu posso ir além do impossível Em ti não há limites Eu tudo posso O inferno treme Ao ouvir a sua voz Não temo as ondas Da tempestade Sua voz acalma o ar E tira o medo que me assombra Vitorioso És na batalha Não há o que temer Em todo o tempo Tu me guarda Não temo as ondas Da tempestade Sua voz acalma E tira o medo que me assombra Vitorioso És na batalha Não há o que temer Em todo o tempo Tu me guardas Em todo o tempo Tu me guardas Eu não temerei O bravo mar Pois tu estás comigo Comigo Eu não temerei As fortes ondas Pois tu estás comigo Oh Eu confio em ti Senhor Eu confio em ti Tu és o meu escudo Minha fortaleza O meu esconderijo Ainda que eu passe Pelo vale da sombra da morte Tu estás comigo Tu estás comigo Em ti Muralhas caem Portas se abrem Eu posso ir além do impossível Em ti Não há limites Eu tudo posso O inferno treme Ao ouvir a sua voz Se o mar Se o mar Me subvergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Minha canção Minha canção Esa é o seu Tece Minha Minha cor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEU AMOR ME PERSEGUE 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 PRA ODE EU FUGIREI ODE ME ESCONDEREI NADA PODERÁ NADA PODERÁ NADA PODERÁ NEM A MORTE NEM A VIDA NADA PODERÁ NADA PODERÁ NOS SEPARAR NEM A MORTE NEM A VIDA NADA PODERÁ NOS SEPARAR NEM A MORTE NEM A VIDA NEM A VIDA O SEU AMOR ME PERSEGUE 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 PRA ODE EU FUGIREI ODE EU FUGIREI ODE EU FUGIREI ODE EU FUGIREI NADA PODERÁ NOS SEPARAR NEM A MORTE NEM A MORTE NEM A VIDA NADA PODERÁ NOS SEPARAR NEM A MORTE NEM A VIDA NEM A VIDA NEM A MORTE Nada nos separará, Senhor Nada me separará desse amor Nada me separará desse amor Amor que me constrange Amor que se entregou por mim Amor que conhece os meus defeitos Os meus pecados Mas me ama mesmo você Amor incondicional É o teu amor Amor incondicional É o teu amor Obrigado por tua graça Por tua misericórdia Que é causa de não sermos consumidos Obrigado por levar as nossas culpas Os nossos pecados As nossas transgressões Obrigado por nos amar Mesmo sem merecer Jesus Obrigado por se entregar Como sacrifício Para que eu tivesse vida Eu não mereço esse amor Mesmo assim o Senhor se entregou por mim É uma palavra suficiente Jesus Que possa Te agradecer o bastante Por esse sacrifício Pai E por mais que eu tente E por mais que eu tente Achar uma forma De te agradecer por isso Nada se comparará Mas que possamos Entregar a nossa vida Totalmente em sacrifício A ti Em renúncia por ti Jesus Para que não venhamos Desvalorizar O teu sacrifício Pai Nos ensina a te amar Mais e mais A cada dia Jesus Nos ajuda a ter mais Fome de ti Mais sede de ti Jesus Que possamos ser Mais gratos a ti Todos os dias Pelo teu sacrifício Pai O teu sacrifício O teu sacrifício Pai O teu sacrifício Pai 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 Legenda Adriana Zanotto